Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente fazer os meus favoritos, delineadores favoritos de 2020. Eu vou subdividir essa categoria em três, tá? É uma categoria só, vou falar dos meus delineadores favoritos de tudo que eu tenho aqui, mas eu vou subdividir por quê? Porque eu tenho delineadores coloridos que eu amo, delineadores em glitter e delineador normal, tipo preto, né, assim, os mais básicos. Não acho que é justo eu elencar entre eles quais são os meus favoritos na ordem, porque não é essa ordem que eu uso na vida, tá? E porque não faz muito sentido pra mim, dentro do meu uso, fazer diferente disso. Então, como que eu decidi? Eu vou começar falando dos delineadores coloridos que eu mais gosto, na sequência eu venho falando dos de glitter, tá? E por fim eu fecho então com os mais básicos, os mais normais, vamos dizer assim. Certo? Então, vamos lá. Vou começar então, como eu disse, com os coloridos, tá? São quatro delineadores que eu mais gostei. Vou começar pela quarta opção, que é esse cara aqui da Kiko. Cara, eu amei esse delineador, eu amei muito a cor, esse azul lindo, sabe? Ele é muito bonito, cara, ele é muito bonito mesmo e é muito boa a fórmula. O aplicador eu não lembro se eu gostei tanto assim, mas eu acho que eu não achei nada demais, mas a cor é linda, sabe? A cor é muito bonita. Tem vídeo com esse delineador, não vou me riscar inteira pra... Será que eu faço isso? Acho que eu vou fazer, vai? Vou fazer aqui um traço então pra vocês verem, vou fazer swatch, tá? Pra vocês verem. Só pra vocês terem uma noção, tanto de aplicador quanto da cor. E ele é maravilhoso, gente. Ele brilha, tá? Aqui não tá aparecendo tanto. Ó, mas ele brilha. Deixa ele secar que vocês vão conseguir ver melhor. Então, esse seria o meu top quatro delineadores colhidos, o nome desse cara aqui é Super Color Waterproof Eyeliner da Kiko Milano. A cor... Deixa eu ver se tem a cor aqui. A cor é 115, tá? Tá aqui. Amo, tô muito apaixonada pelos produtos da Kiko de modo geral, produtos realmente muito bons, tá? Aí a gente vai vir então no nosso top três, o da Visela, o verde, o nome dessa cor é verde mesmo. E eu amei, cara. Eu amo aplicador, eu amei o produto, eu amo tudo nele. Ele só perde um pouquinho porque eu achei que o aplicador ele é mole demais, assim. Tudo bem ele ser fino. Vou mostrar pra vocês, ó. Ele é bem fininho, tá? Bem fininho mesmo. Mas eu achei ele muito mole. E é isso meio que dificulta um pouco às vezes. Sabe na hora de aplicar? Olha aqui. Ai, tô coçando no garganta. Mas ele é lindo, ó. Tá vendo? Ele é muito maravilhoso. Não tem como. Ele não está. É um verde, assim, que eu sou apaixonada. Enfim. Muito maravilhoso. Queria muito que tivesse azul turquesa dessa... Seja da Visela quanto da próxima marca que nós vamos falar, não é mesmo? Ele virou meu delineador. Pera, deixa eu tomar um gole de água que tá coçando muito na minha garganta. Pera aí. Pronto. Ele foi lançado recentemente e já virou meu favorito porque a fórmula é sensacional. O aplicador é muito bom. Estou falando do Glam Line de Boca Rosa Beauty. Joguei a caixinha fora porque eu não cabia mesmo na minha coleção. Mas senão teria ficado que as caixinhas estão lindas. Estão com a Bia. Cada caixinha é uma versão da Bia. Enfim. Muito maravilhoso esse produto, tá? Tô fazendo aqui o swatch dele pra vocês verem. Fiz até mais grosso do que devia. Mas assim, ele é muito maravilhoso. Eu amei essa cor. Esse azul royal é lindo. Eu queria muito um delineador mesmo dessa cor. O meu já tava meio zoado. E esse delineador é muito bafo, cara. Apaixonada. 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 Nas fórmulas dos delineadores do Zabia de modo geral, tá? Por isso ele tá no meu top 2. No meu top 1, pasmem, não é um delineador tão colorido. Mas qual que é o rolê dele? Não existe, eu pelo menos não conheço nenhum delineador. Isso nem é um delineador só. Ele é um produto multi, na verdade. Mas eu não conheço nenhum outro produto. Nenhuma outra marca que tenha um delineador nessa cor, tá? E é... Estou falando de quem? BT Velvet Linha Bruna Tavares. Olha isso aqui. Ele tá muito escuro aqui pra vocês, mas ele é um bordô, tá? Um vinho bordô. Lindo, lindo. Isso aí eu não acho delineador nessa cor em outras marcas. E é por isso que ele tá aqui. Eu gosto muito dele. Ele não dá pra você aplicar... Quer dizer, não dá. No meu tamanho de olho, né? Não dá pra usar o aplicador como aplicador de delineador. Tipo, não dá pra você vir com ele assim no meu olho. No meu tipo de olho, pelo menos. Se você tiver o olho um pouquinho maior, provavelmente você vai conseguir. Tá? Mas enfim, ele é maravilhoso. E tá no meu top 1 por conta da cor. A fórmula é muito boa. BT Velvet, né? Pra delineador ele é fantástico. Mas é mais pela cor que ele... É um pouco pela fórmula, mas é mais pela cor. Tá, querido? Aqui. E aí a gente vai entrar nos nossos delineadores em glitter. Vamos começar com o Ruby Rose, tá? Que cara, que grata surpresa. Juro pra vocês. Baratinho, tá? Delineador de, sei lá, 20 com nem isso. De 10 reais. E cara, que delineador, gente. Juro. Muito maravilhoso. Ó. E é mais... Ele tem aquela coisa que eu curto de ser multicromático, sabe? Ai. Ele é lindo, tá? Ele fica bem rosinho assim. Aí pra vocês ele tá até mais pra roxo do que pra rosa. Mas ele é mais pra rosa. A hora que você põe no olho aqui depende um pouco, tá? Mas olha que lindo. Gente, é maravilhoso. Muito baratinho. E sensacional, assim. Sabe? Ah. O meu top 2 são 3, né? O meu top 2 é outra cor da Ruby Rose ainda. Porque, cara, a Ruby Rose ganhou. Mesmo assim, tipo, ó. Me ganhou com esses lançamentos. Deles. E tipo assim, um bom gosto, sabe? Pra escolher as cores. Eu fiquei... Alucinada enquanto consumidora. Juro pra vocês, assim. Ruby Rose me ganhou muito esse ano. De 2020. Com esses delineadores, assim. Ó. Olha que lindo esse clarinho. Dá pra você iluminar o canto interno. Dá pra você brincar bastante com ele. É muito maravilhoso. E o meu top 1 é o Green da Urban Decay, a linha Heavy Metal, ó. E ele só ganha, na verdade, porque eu queria muito essa cor. E essa cor me encantou, assim. Sabe? Ele é quase a mesma coisa que o da Ruby. Mas, assim, ele brilha mais, né? E o pincel dele é um pouquinho melhor. Tá? Mas é mais porque ele brilha mais mesmo. Ele meio que é uma mistura dos outros dois delineadores. É bem mais caro. Eu tenho consciência disso. É um produto bem mais caro, né? Do que os da Ruby Rose. Mas, assim, na minha humilde opinião, ele vale muito a pena. Pelo diferencial dele. Se é teu rolê, tá? Ó. Olha ele aqui. Se é teu rolê. Produtos assim. Se não desencana. Segue a vida com os da Ruby Rose. Se você quer fazer um charme às vezes só. Sabe? Não precisa dele. Tá. Aí a gente vai entrar, então, nos iluminadores normais. Assim, os neutros, né? Vamos começar, então, a falar desses delineadores. Por Mariana Saad Eyeliner Pen, tá? Ele só tá em terceiro. A fórmula é maravilhosa. Eu amei como ele fica nos olhos. A durabilidade dele é sensacional. Ele só tá em terceiro porque eu achei que o aplicador deixou a desejar. Ele é muito grosso. Tá vendo? Eu consigo fazer uma linha fina com ele. Tá? Consigo. Claro. Mas dá mais trabalho, eu achei. Sabe? Assim? Do que os outros dois, na verdade. Não é que dá trabalho, nossa, que difícil, não é isso, tá? Mas é que, entre as outras opções, eu achei que ele não foi o mais simples de usar. E fiquei levemente desapontada com isso, tá? No meu top 2, temos o Can Eyes Thin, de Mari Maria Makeup. Essa cor é a borro, se eu não me engano. E, cara, é muito top, velho, esse produto, entendeu? O aplicador é sensacional. O produto é sensacional. A fórmula do produto é sensacional. Você encosta, tipo, já vai, entendeu? Já fica. E, meu, o aplicador te dá uma precisão, assim, assustadora, sabe? Tipo, é muito maravilhoso. Eu gostei por ele ser marrom. Gosto muito de marrons, dependendo da maquiagem que você vai fazer. Até combina mais. E, cara, é muito... Tipo, nem tá tão fino quanto ele é. Ficou até mais fino de baixo. Mas ele fica muito fininho no olho. Você tem 100% de controle do que você tá fazendo, sabe? É muito maravilhoso. E o que ganha dos meus delineadores pretos, na verdade, favoritos, é Mari Maria, tá? A lapiseira dela. A lapiseira não. A caneta delineadora dela, tá? A caneta delineadora para olhos, cat eyes. O meu é um provador que eu ganhei da TB Make numa compra que eu fiz. E, assim, faz muito tempo que eu fiz essa compra. Por que eu gosto tanto dele? Porque ele é muito fininho. Muito fininho. Quando eu digo muito fininho, muito fininho mesmo. Faz muito tempo que eu tenho. Vai fazer daqui a pouco um ano. E ele tá longe de secar. E te dá uma precisão de aplicação que você tá me zoando, entendeu? É muito foda. É muito top. De verdade, assim. Então, esses foram os meus delineadores favoritos de 2020. Não tive como não falar sobre eles. Né? Assim, os de glitter, todos, assim, os coloridos e tal. Foi um ano que eu me joguei muito no delineado. E eu curti demais, assim, sabe? Eu, basicamente, fiz delineado em quase todas as minhas maquiagens e gostei demais disso. Assustadoramente. Então, assim, apaixonada e indico com muito fervor. Certo? E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse favorito. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever por aqui. Me segue lá no Insta. Sou de Makeup com dois A's por lá também. Tá bom? E é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau.